Se você chegar para um americano, para um francês, para um alemão, para um espanhol e perguntar onde é que está investindo o dinheiro dele, ele não vai falar que está 100% no país, que ele morre, ou que ele reside, enfim, vai estar espalhado pelo redor do mundo. E por que que o brasileiro, ele deixa 100% do teu capital no Brasil? Então, tiveram alguns paradigmas que nós tivemos que quebrar ao longo do tempo, porque tinha-se na cabeça aquela questão do, pô, mas eu sou pequeno para aplicar lá fora, cara, pô, mas eu quero mandar mil dólares, o cara que quer me atender lá fora está pedindo, sei lá, quantos milhões. Isso acabou, o mercado se sofisticou, a tecnologia veio para isso, as fintechs surgiram para isso também, nós, inclusive aqui no BTG, a gente consegue abrir esse espaço internacional, não só através dos Estados Unidos, mas também através de Portugal, e é um pouco do que a gente vem trazendo para os clientes. E é o que você disse, tem cliente que a gente conversou dois anos atrás sobre isso, e ele falou, cara, não tem interesse. E hoje no desespero, e acho que vem de novo um recado positivo, pessoal, acho que independente das crises, dos momentos que a gente passa, tudo traz um aprendizado. Então, na pandemia a gente aprendeu a deixar de ser monoprodutista e conhecer outras classes de ativos, e agora nesse possível embrulho local, esse risco local que a gente enxerga que está despertando essa curiosidade do brasileiro em diversificar lá fora, está potencializando no mercado, então hoje, assim, é mais fácil você abrir um relacionamento lá fora, praticamente as contas você abre sem a necessidade de estar naquele país, é uma conta de investimento, ou seja, você consegue fazer remessas do Brasil para fora, e você tem que fazer através de um câmbio, e conte com o Banco BTG para fazer as operações de câmbio, mas você contrata um câmbio de você vai converter os reais, que é a moeda local do Brasil, moeda roquente, corrente, para a moeda que você deseja enviar, se é euro, se são dólares, enfim. Então hoje a gente consegue fazer essa transferência independente do valor e plugar o cliente no mercado internacional.